A CIDADE NO BRASIL Para o seu sábado e o seu domingo Vamos ver quais são as revelações urgentes Para o seu sábado e o seu domingo Vamos ver o que vai acontecer Quero mandar alô para todo mundo Que está participando do canal Todo mundo que tem contribuído no canal Pessoal do Nordeste Quero mandar alô pessoal de Salvador Bahia, Recife Manaus, Olinda Maranhão, Brasília, Goiás Goiânia, Acre O pessoal de Anápolis O pessoal de Minas Gerais O pessoal de Vitória, Espírito Santo Rio de Janeiro, São Paulo O pessoal do Paraná Belém do Pará Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Muito obrigado por todos vocês estarem aqui O pessoal de Santa Catarina Em peso no canal Chapecó Porto Alegre Porto Alegre que eu amo tanto Gratidão a todos vocês E vamos para o nosso tema Opção 1 Ogum Opção 2 Orixá Exu Opção 3 Pai Xangô Opção 4 São Sebastião Lembrando pessoal O tema é Revelações Urgentes Para o seu sábado e o seu domingo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Quem quiser deixar o seu nome aí Para o sexto de orações É só deixar aí nos comentários O seu nome O nome da pessoa que você gosta O nome da pessoa que você tem Algum tipo de afeto Algum tipo de carinho E quer trazer o melhor para essa pessoa Então não perca tempo Deixe o nome dessa pessoa aí Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Por mais esse momento Nas nossas vidas É Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Vamos ver qual vai ser a revelação aqui Urgente Para o seu sábado e para o seu domingo Lembrando a vocês Não tem como combinar com todo mundo Porque são milhares De pessoas assistindo esse vídeo Adapte a sua situação Para quem escolheu a opção 1 Para algum pessoal Recado urgente para o seu sábado e o seu domingo Mentaliza aí por favor essa pessoa A sua situação Mentaliza o que você quer saber Para quem escolheu a opção 1 pessoal Qual o recado urgente para o seu sábado e o seu domingo Pessoal preste atenção Eu vejo aqui que no seu sábado e no seu domingo Ou no seu domingo Eu vejo que uma pessoa que você considera imatura Ela vai ter algum tipo de movimentação Alguma coisa esse ser humano vai fazer Eu vejo aqui que essa pessoa Vai mandar algum tipo de mensagem Eu vejo um reviravolta Essa pessoa se comunicando com você Essa pessoa já planeja Tomar algum tipo de atitude em relação a você E alguma notícia dessa pessoa Que tem paixão por você Você vai ficar sabendo Eu vejo que no seu sábado e no seu domingo Essa pessoa vai estar realmente Planejando alguma coisa em relação a você É uma pessoa que Eu entendo que a pessoa está pensando muito em você Por isso que você está muito focado nessa pessoa Essa pessoa está com uma energia de arrependimento Por alguma situação que ela não fez com você Ou deixou de fazer Ou que ela possa ter feito Adapte a sua situação Essa pessoa tem amor por você É uma pessoa egocêntrica Mas é uma pessoa que tem paixão Tem amor por você Essa pessoa tem amor Ela está um pouco parada no momento Mas como eu falei Ela vai se movimentar Algum tipo de atitude aqui Essa pessoa vai tomar Ela vai fazer em relação a você Eu vejo aqui que Essa pessoa Tem muito desejo de estar com você Por isso Ela vai te mandar uma mensagem Para algumas pessoas aqui De longa distância Essa pessoa está longe de você Para algumas pessoas Longe até de cidade Estado, país Ela está longe Vai se comunicar com você Eu vejo uma rapidez Como eu te falei Essa pessoa vai se movimentar Ela vai marcar alguma coisa com você Eu vejo uma transformação acontecendo aqui Essa pessoa se destravando E se entregando Eu vejo que essa pessoa aqui Está sendo influenciada Por alguém Para poder tomar esse tipo de atitude Alguém está te ajudando Pode ser um lado espiritual Ou pode ser também Uma pessoa mesmo Eu vejo aqui que existe amor Existe desejo Essa pessoa realmente Vai se comunicar com você Ela vibra essa energia Ela está vibrando Ela está vibrando essa energia De comunicação Para quem não tem ninguém Para quem não tem ninguém Do passado Essa pessoa aqui É a pessoa que você Tem na sua vida Pode ser Você tem que adaptar A sua situação Independente Se é do passado Do futuro É isso que está se revelando aqui Ah, mas ele está casado Ela está casada Não importa Ela vai tomar algum tipo de atitude Em relação a você Tá Entenda que a tiragem São para várias pessoas Então, portanto Não combinou com a sua energia Veja o outro montinho Eu faço uma consulta particular Mas nesse sábado Nesse domingo Aqui A revelação urgente É que essa pessoa Vai sair Da neutralidade Ela não vai ficar parada Ela vai realmente Tomar algum tipo de ação Porque ela tem a convicção Ela tem a certeza Que ela tem sentimento Por você É uma pessoa Que ela acha realmente Que até É seu dono Ou sua dona Ela acha que você pertence a ela É uma pessoa Ciumenta É uma pessoa Amorosa É uma pessoa Que está equilibrada E quer trazer Uma segurança E uma estabilidade Para a sua vida É uma pessoa Que ela entende Que você é dela Entendeu? Dela ou dele Essa pessoa aqui Está disposta Para quem está separada Ela está disposta A voltar para a sua vida Para quem está junto Ela está disposta Realmente a tirar Qualquer empecilho Que possa atrapalhar E para quem está Conhecendo essa pessoa Essa pessoa Vai viver esse amor Com você Sem pensar duas vezes Ela vai se jogar Nos seus caminhos Porque existe aqui Uma energia de amor Muito forte Essa é a revelação Gente Para quem escolheu Aqui A opção do pai algum Opção número 1 Lembrando Deixe o seu nome Para a cesta De orações O nome da pessoa Que você gosta Quero lembrar vocês Que uma consulta Particular O WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá bom? Jogamos búzios Tarô E também baralho cigano Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Bom pessoal Vamos aqui agora Para os alôs Quero mandar alô especial Para o pessoal Que está comentando Aqui nos vídeos É o caso Da Maria Mery Da Vânia Silva É o caso Da Fátima Neves Joselene Souza Salete Teresinha Nilda Teixeira Ana Esmeralda Alexandre Jardins Isolde Eita Isolde Isolde Chuse Eita Eu não sei nem falar isso Maria Zene E Shirley Ramos Todo mundo ligado Aqui no canal Enigma do Oriente Vamos para a opção 2 Ele O poderoso Orixá Exu Pessoal Revelações urgente Para o seu sábado E o seu domingo Mentaliza aí A sua situação Vamos ver Qual é a revelação urgente Eita Caindo Saiu aqui Uma carta de apego Qual é a revelação urgente Para o seu sábado E o seu domingo Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Canal Enigma do Oriente E o canal da coruja Revelações urgente Revelações urgente Para o seu sábado E o seu domingo Qual é a revelação urgente? Qual era a revelação urgente Para o seu sábado E o seu domingo? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Então pessoal Para você que escolheu a opção 2 Orixá Exu Qual é a revelação urgente Para o seu sábado E o seu domingo? Pessoal Presta atenção Eu vejo aqui Uma pessoa arrependida Presta atenção Por uma possível Separação de você Ou por um possível vacilo Que a pessoa tenha te dado Essa pessoa entende Que você é uma pessoa Para ter uma família Essa pessoa entende Que ela quer ter uma estabilidade Ela quer ter uma chance Com você novamente E nesse sábado E nesse domingo Essa pessoa aqui Vai vibrar muito isso Uma vontade De ter um compromisso sério Com você Uma segunda chance Para o amor Para o relacionamento Para uma concretização De sonho A pessoa entende Que você é uma pessoa Para ter uma família Eu vejo essa pessoa Tomando algum tipo De atitude Eu vejo essa pessoa Realmente querendo Ter vitórias ao seu lado Querendo ter um triunfo E solucionando Qualquer tipo de problema Que possa estar Separando você Dessa pessoa Essa pessoa hoje Vibra Uma conversa Ela quer ter uma conversa Com você Eu vejo total Possibilidade Dela iniciar Esse projeto Que ela está Colocando em mente Nesse sábado Ou nesse domingo A revelação urgente Tem a ver com isso Ela está arrependida Por uma possível Separação Um afastamento E ela quer Consertar isso Antes que passe Muito tempo Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu vejo Ela se comunicando Com você Mandando mensagem Por um ato Que ela agiu Com imaturidade Hoje essa pessoa Tem total certeza Que foi ela A pessoa imatura Dessa situação Por isso Que ela quer te mandar Uma mensagem Para tentar Trazer um reviravolta Para essa situação Para que vocês Consigam se acertar Esse é o desejo Dessa pessoa Por quê? Hoje ela reconhece Que o erro foi dela Que ela agiu Por imaturidade Tá bom? E isso deixa Essa pessoa Querendo proporcionar Essa mudança Por isso Que ela está tomando Essa atitude Por isso Que ela vai tomar Essa atitude De se aventurar A vir até você Para ter uma nova oportunidade Para tentar realmente Corrigir Esse erro Que ela teve Por isso Que ela vive Uma energia De arrependimento Tá? E realmente Ela sabe Que só depende dela Entendeu? Para ela poder Se desculpar Vim até você Para que Vocês possam ter Pelo menos Uma conversa Para tentar sim Se acertar Eu vejo aqui Que essa pessoa Ela realmente Espera ter algum tipo De notícia sua Porque ela não consegue Te esquecer Ela fica recordando Das coisas boas Que vocês vivenciaram Com isso Ela quer essa reconciliação E para isso Ela vai assumir Até o erro dela Tá gente? Por isso Eu vejo Uma harmonia Acontecendo Entre vocês Essa pessoa Vai agir Vai agir Com bastante força Com bastante tesão Com bastante convicção Por quê? Ela quer equilibrar Essa situação Entre vocês Essa pessoa Quer criar Possibilidades De consertar Esse erro Esse mal entendido Que aconteceu Tá bom? A pessoa está vibrando Isso em relação a você Viva Orixá Exu Pessoal Deixe o seu nome aí Tá? Para nossos Textos de orações Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área Amorosa Jogamos Buzos Tarô E também Baralho Cigano Tá pessoal? Quero mandar um alô Agora para quem? Para Lohane Vitória Lohane Um beijo Charlene Do Nascimento Silva Um beijo Charlene Joana Fátima Gambaro Aquele beijo Fabrícia Lima Rosemary Menes Não Rosemary Messis Carolina Machado Fátima Rosemary Cadê? 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 Dina Moura Paula Monteiro Janaína Leopoldino Solange de Souza Miranda E quem mais? Lenilda Santos Pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Sempre Sempre Pensando no próximo Sempre vibrando Positividade Opção 3 Paixão Go Recado urgente Para o seu sábado E o seu domingo Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Em nosso canal Qual é o recado urgente Para o seu sábado E para o seu domingo A opção 3 e 4 Aqui é para quem nunca Teve nada Vocês já sabem Qual o recado urgente Para você O seu sábado e seu domingo Opa A carta foi lá Vamos deixar ela Já que ela foi Está gostando do canal Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Recado urgente Para o seu sábado E para o seu domingo Vamos ver Qual é o recado urgente A opção 3 É do pai Xangô Se falar de amor Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Qual o recado urgente Pessoal Para o seu sábado E o seu domingo Bom Eu vejo Nesse sábado Nesse domingo Você criando Possibilidade De ter um negocinho De ter um momento De romance Eu vejo Uma amizade colorida Eu vejo uma coisa Tendo fruto E iniciando Nesse sábado Nesse domingo Muita gente Nesse sábado Nesse domingo Vai dar um passo a mais Referente a pessoa Que você gosta Eu vejo Que você já está Determinada Ou determinado A dar esse passo Você refletiu Você teve esse momento De reflexão E agora você tomou Algum tipo de decisão Eu vejo aqui Que nesse sábado Nesse domingo Você vai estar pensando Muito numa pessoa E essa pessoa Também vibrando Muito o pensamento Em relação a você Com isso Eu vejo você Prendendo a mente Dessa pessoa E essa pessoa Também prendendo A sua mente Aqui existe Um sentimento De vontade De se envolver De ofertar o amor E eu vejo Sim possibilidade De ver esse sábado Nesse domingo De vocês Se encontrarem Muita gente Vai ter um namorinho Vai ficar junto Nesse sábado Nesse domingo Ou vai dar Já um passo Para ficar junto Eu vejo muito Sentimento Entre vocês Eu vejo Que essa pessoa Gosta de você Assim como você Gosta dela E essa pessoa Quer você Na vida dela A pessoa está apaixonada E tem você Com uma novidade Maravilhosa Na vida dela Eu vejo vocês Se envolvendo Cada vez mais Com esse ser humano Essa pessoa É uma pessoa Que só se move Com segurança Tá Então Desculpa pessoal Ela dando Esse passo Com você Ela vai estar dando Porque ela sabe O que está fazendo Não é nada Com imaturidade Tá Não é nada Só por desejo Aqui existe paixão Existe o amor Também E essa pessoa Vai dar esse passo Já sabendo O que quer Até porque O melhor Para vocês dois Ele está por vir Eu vejo Que essa pessoa Quer ter satisfação Amorosa com você Assim como você Quer com ela E vejo Um envolvimento Maior ainda Em relação a vocês Tem muito desejo Aqui E vocês vão Vivenciar Muitas felicidades Tá E para muita gente Vai iniciar Nesse sábado Nesse domingo Já vai ter início Nesse relacionamento Aí Ou se já teve Tá Se vocês já estão Nesse nível Vai vir uma coisa Mais séria agora Tá Eu vejo aqui Como eu estou Querendo te dizer Essa pessoa Se destravando Ela se permitindo Mais Tá Equilibrando mais A situação de vocês Sabendo mais O que quer E tomando controle Dessa situação Aqui gente Envolve casamento Vocês vão realmente Ter um compromisso Sério com essa pessoa Essa pessoa É a pessoa Leal a você Está gostando De você Está tendo Um sentimento Forte Veja o envolvimento Cada vez Mais forte Entre vocês E o lado espiritual Que vem fazendo isso Você que está vendo Esse vídeo Você pede Muita espiritualidade Um alguém Na sua vida Uma pessoa Boa Uma pessoa Que possa te Completar E a espiritualidade Está fazendo Uma certa justiça Na sua vida Está trazendo Uma pessoa Boa Para os seus caminhos Xangô Diz aqui Que tudo Que você Perdeu Tudo Que você Não foi Valorizado Ou valorizada Todo o mal Que te fizeram Você vai ter Justiça E quem Olhou para você Falou Que você Não seria Feliz Porque muitas Pessoas aqui Teve pessoas Que olharam No seu rosto E falou Que você Não seria Feliz Com mais Ninguém Não daria Certo Com ninguém Xangô Vem te provar Que você Vai dar Certo Sim Ainda vai Vim Uma pessoa Atrás de você Do seu passado Tentar te atrapalhar Mas aqui Pai Xangô Fala Que a justiça Vai ser feita Você vai Vivenciar Um relacionamento Com muito Amor Com muita Paixão Um sentimento Que vai Despertar Inveja De muitas Pessoas Ou seja Você que escolheu A opção Número 3 Revelação Gente Só sabe Se é domingo A revelação Que o Pai Xangô Traz é Você Merece Amor Você é Amável Você vai Ser feliz Bota Na sua mente Isso Muita Gente Vai Queimar A língua Você vai Ser muito Feliz Ao lado De uma Pessoa Que saiu Aqui Que você Já Conhece Ou já Está Conhecendo Essa pessoa Quem quer Deixar o seu nome Para a corrente De oração Coloque Nos comentários E coloque Também Eu acredito No amor Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva No canal Pessoal Esse É o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo Whatsapp 21997037548 Fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Jogamos Búzio Estarô E também Baralho Cigano Tá pessoal Exatamente Assim Bom Opção 4 São Sebastião Pessoal Quero mandar O pessoal Do Japão Pessoal Da França Da Holanda Alemanha Venezuela Paraguai Uruguai Brasil Rio de Janeiro São Paulo Salvador Bahia Pessoal Recife Maranhão Ceará Todo mundo Ligado No canal Anigma Do Oriente Opção 4 São Sebastião Pessoal Revelações Urgente Para o seu Sábado E o seu Domingo Deixe o seu Like Ative o sininho Se inscreva Em nosso Canal Salve Paiuxosse Opção 4 Pessoal Mentaliza Aí O que você Quer E vamos Saber Qual é a Revelação Urgente Na força De Paiuxosse Qual é a Revelação Que vem Para o seu Sábado E o seu Domingo Então Pessoal Você que escolheu Aqui A opção Número 4 Qual é a Revelação Urgente Nesse Sábado Nesse Domingo Você vai Estar com Energia De Equilibrar Sua Vida E fazer Escolhas Você sabe Que você Vai ter Que fazer Uma escolha Na sua Vida Essa Escolha Que você Vai Fazer Vai Te trazer Um grande Amor Você vai Vivenciar Uma vida Uma relação Amorosa Com uma Pessoa Que já Está Apaixonada Por você Você deve Estar Entre Duas Situações Uma Situação A situação Mais nova Tem uma Paixão Por você Muito Forte E eu vejo Total Possibilidade De você Vivenciar Um relacionamento Com essa Pessoa Nova Na sua Vida Eu vejo Você Você concretizando A felicidade Eu vejo Você tendo Uma estabilidade No amor Ao lado Dessa Pessoa Porém Alguém Do seu passado Não vai Te deixar Em paz Vai Tentar Atrapalhar A sua Situação Posso 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 Te falar Que essa Pessoa Do seu passado Vai ficar Atrás De você Querendo Uma Reconciliação Essa Pessoa Nova Por outro Lado Vem Trazendo Para a sua Vida Novidade Vem Trazendo Para a sua Vida O início O romance O amor A satisfação A paixão Sem dúvida O florescer Do amor Portanto Você que vai Escolher O seu caminho Com quem Você vai ficar Eu vejo Aqui Aí você vai Falar para mim Ah mas eu não estou Com ninguém Só estou Conhecendo a pessoa Nova Sim Portanto Esqueça o passado Isso é uma escolha Entendeu Mesmo que você não esteja Fisicamente com alguém Do seu passado Você está aprendendo A mente com a pessoa Solta o passado Para você Vem fazer esse romance Aqui Para algumas pessoas Eu vejo aqui Um relacionamento Com muita paixão Com muito desejo Com muito fogo Você vai ter Novidade Dessa pessoa E vocês vão realmente Ter uma relação Muito mas muito Forte mesmo Ai de paus Fala o que Início de relacionamento Com muita paixão Com muito desejo Uma grande energia sexual Essa pessoa gosta Muito de sexo Assim como você E aqui vai ser Delícia cremosa Vai ficar tudo Maravilhoso Pessoal Essa pessoa Já tem apego A você também É uma pessoa Que ela está Trazendo essa mudança Para uma nova oportunidade Na vida de vocês E vejo aqui Você equilibrando A situação E você fazendo A escolha certa Tá bom Você realmente Vivenciando Você se permitindo A mudança Mas lembrando Você vai ter que fazer A sua escolha Viva São Sebastião Deixa o seu nome Para a corrente De orações Aí Tá bom Somos do canal Enigma do Oriente Viemos para fazer A diferença Lembrando a vocês Seja positivo Para você atrair Coisas boas Para a sua vida Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Gratidão Pessoal